Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Olá, Paraíba! Muito bom dia! Estamos começando diretamente do Bessa Grill, mais um Canto dos Encontros. Muito obrigado. Hoje, 6 de abril, Donato, para a nossa alegria, para a alegria do telespectador, quem faz conosco o programa de hoje, poeta. O nosso abraço a toda Paraíba. A gente está recebendo esse artista que vem lá do Cariri, Paraibano. É maravilhoso e vem acompanhado por Claudeí no baixo, Neném na bateria, Elvis na guitarra, Paulo no triângulo, Lindo na azabumba e Claudinho na sanfona. Nome incerto em todo evento, visto por site e revista, e eu conheço pouco artista que supere seu talento. Um sentimento profundo, melhor do que todo mundo. Na arte ele se coloca, toca assim desde criança e até poste se balança. Quando é Dejinha que toca, vai Dejinha de Boteiro! Se a gente está brigando, vai embora! Já que vai sofrer depois, é melhor que seja agora! Se a gente está brigando, vai embora! Já que vai sofrer depois, é melhor que seja agora! De vez de quando, é confusão Pra que brigar, que só machuca o coração? Não faz assim, deixa rolar! Se a vida é boa, então vamos aproveitar! Se a vida é boa, então vamos aproveitar! De vez de quando, é confusão Pra que brigar, que só machuca o coração? Não faz assim, deixa rolar Se a vida é boa, então vamos aproveitar Se é pra quem está apaixonado Quando você ligou eu percebi na hora E era pra dizer que estava indo embora Não há muito tempo pra me esperar Saí correndo e treinando pra toda a vida No peito um alto forte, feito uma ferida No medo de chegar e ver você saindo Mas quando te amastei Foi forte que eu chorei Até você sorrindo Da minha cara De gostar a cara Saí se despedir É visto vir você dizendo que é o fim Como é que você pode me deixar agora Fique mais um pouco, depois vá embora De abandonar o homem que tanto te adora É visto vir você dizendo que é o fim Como é que você pode me deixar agora Fique mais um pouco, depois vá embora Eu quero dizer que te amo demais Pra ver se depois disso você é capaz De abandonar o homem que tanto te adora Não faça isso Mesmo sem paixão Vem na compaixão Empata a voz de história de satisfação Você não tem motivo para ir embora Se você for Vai levar contigo a minha liberdade Vem viver você, tô mesmo a saudade Se não tem outro jeito, vá mais não agora Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Às vezes por um sentimento não correspondido Isso acontece muito entre amigos Até alguém descobre que se negou E quem achava que vivia um amor perfeito Aqueles que não cabem dentro do peito E de repente escuta que acabou Tem gente que diz Melhor sozinho, mal acompanhado Esse já foi traidor, não foi amado Mas com certeza já chorou Tem gente que diz Que um amor vai e outro vem Que não quer compromisso com ninguém Mas no seu coração tem um amor guardado É sempre lembrado Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Atira a primeira pedra Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Nascida Quem nunca chorou por amor Atira a primeira pedra Quem nunca chorou por amor Teixinha de Monteiro No programa Cantos e Contos Levando, trazendo a alegria do Cariri Até a nós E levando para todos os recantos da Paraíba A sua boa música, a sua qualidade musical O seu talento como intérprete e compositor Esse artista que representa muito bem Não só Monteiro, mas a Paraíba Como todo o Nordeste Pela sua qualidade humana e artística Beijinha Bom dia a todos, bom dia Paraíba Prazer estar aqui mais uma vez Obrigado a Celso pelo convite A vocês do Sinonato De que eu sou fã Que é um dos melhores poetas do Brasil Obrigado, poeta Melhores poetas do Brasil É sempre que é verdadeira Sou fã de carteirinha E agradecer a vocês Pessoa que veio, Zoraia, a sua esposa E o pessoal Até aí que veio de Brasília E meus amigos Antônio Marcos, esposa Meu amigo, padre ali, tá bem Tá legal, tá visto Então Hoje vai ficar bom Olhando pra gente tocar forró Viu? Obrigado, Pabllo Maris Pelo carinho E vocês pelo carinho a todos E rompe muito porró, né? Mais duas com ela Simbora Choro por ela Choro por ela E não desisto, não Noite sem sono No abandono A solidão Noite escura, vento frio E a lua carinho O meu mundo é tão vazio E ninguém aqui passou Tô querendo o seu amor Tô correndo de volta Eu, a noite e a saudade Choro por ela Sopro por ela E não desisto, não Noite sem sono No abandono A solidão Choro por ela Choro por ela Sopro por ela E não desisto, não Noite sem sono No abandono A solidão E não desisto, não E não desisto, não desisto Quando chega a hora de ir embora Quando chega a hora de ir embora Meus olhos choram Meus olhos choram Quando chega a hora de partir Minha vontade é de ficar aqui E não desisto, não desisto, não desisto Mas o pé nunca me esquecer Sempre vou lembrar você Do lugar aonde eu vou Seu amor não sai do pensamento Sem você eu não aguento Não me deixe Não me deixas, por favor E os meus olhos choram Os meus olhos choram Pelo seu amor E os meus olhos choram Os meus olhos choram Pelo seu amor Arregadinho, bota pra arregaçar Aê meu pai, o senhor está virado Arregadinho, bota pra arregaçar Aê meu pai, o senhor está virado Arregaçar Arregadinho, bota pra arregaçar Arregadinho, bota pra arregaçar Tejinha, no segundo bloco do programa Vem aí uma atração que inclusive é um convidado seu É um parceiro, é um músico jovem É um compositor extraordinário Está estreando no Cantos e Contos E eu vou deixar por sua conta, quem é esse rapaz? Esse rapaz é um grande compositor Está estreando agora, está nascendo agora na música Lá de Conceição do Piancó E eu tive o prazer de gravar algumas músicas dele Danilo Pernambucano E ele que gravou esse ano Fui o produtor de um trabalho dele com o Claudio aí, Claudinho Alicine, lá de Conceição Alicineira Vem Alicineira Vem pra cá Alicineira Bom dia Paraíba Alô Cantos e Contos Prazer em estar com vocês É o homem do wi-fi É o wi-fi da roça, é? Canta poeta Conceição é dele Não conto as vezes que sem mais nem menos eu acreditei Nas suas mentiras Que não faz sentido Infelizmente fiz papel de bobo, mas eu me toquei E me libertei desse amor bandido Deixei de ser besta de sofrer por quem causa sofrimento Mudei na cabeça de arranca do peito esse sentimento Agora eu vou sair, vou arrumar outra Eu vou te esquecer De um jeito ou de outro eu vou dar um jeito de sobreviver Eu fiz o que eu pude, mas infelizmente Não pude fazer você feliz Eu quis te dar tudo, mas pensando bem Ainda bem que você não É o Alicineira É o homem do wi-fi da roça Ei, é mirado esse ministro, viu? É Conceição é o João Pessoa Tá lindo? A galera aqui já sabe, né? Não conto as vezes que sem mais nem menos eu acreditei Nas suas mentiras Que não faz sentido Infelizmente fiz papel de bobo, mas eu me toquei E me libertei desse amor bandido Não conto as vezes que sem mais nem menos eu acreditei Nas suas mentiras Vai, Dejinha! Que não faz sentido Infelizmente fiz papel de bobo, mas eu me toquei E me libertei desse amor bandido Vai, Dejinha! Que achei de beber Eu bebo em causa sofrimento Botei na cabeça De arrancar do peito Esse sentido Agora eu vou sair Vou arrumar outra Eu vou te esquecer De um jeito ou de outro Eu vou dar um jeito De sobreviver Eu fiz o que eu fiz Mas infelizmente Não pude fazer você feliz Eu quis te dar tudo Mas pensando bem Ainda bem que você não Agora eu vou sair Vou arrumar outra Eu vou te esquecer De um jeito ou de outro Eu vou dar um jeito De sobreviver Eu fiz o que eu fiz Mas infelizmente Não pude fazer você feliz Eu quis te dar tudo Mas pensando bem Ainda bem que você não Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer É o sucesso Casa da solidão É mais de uma casinha assim O cabelo sofrendo Com saudade dela É lindo Eu construí uma casa Pra nós dois morar E hoje vejo dentro dela Só a solidão Eu construí uma casa Pra nós dois morar E hoje vejo dentro dela E hoje vejo dentro dela Só a solidão Não existe mais amor Tudo pra mim acabou Mas ainda existe marcas no meu coração Não existe mais amor Não existe mais amor Tudo pra mim acabou Mas ainda existe marcas no meu coração Não sei por que o tempo passa E é tão difícil de entender Que o futuro Só Deus quem pode saber Tuas palavras e amor Acreditei mas não valeu Se é pra chorar Se é pra chorar Por sua falta Choro eu Eu não sei por que o tempo passa E é tão difícil de entender Que o futuro Só Deus quem pode saber Tuas palavras e amor Acreditei mas não valeu Se é pra chorar Por sua falta Choro eu Porra gostou Aê Danilo Braga É pra você meu poeta Eu construí uma casa Pra nós dois morar E hoje vejo dentro dela Só a solidão Eu construí uma casa Eu construí uma casa Pra nós dois morar E hoje vejo dentro dela Só a solidão Não existe mais amor Tudo pra mim acabou Mas ainda existem marcas no meu coração Não existe mais amor Tudo pra mim acabou Mas ainda existem marcas no meu coração Não sei por que o tempo passa E é tão difícil de entender Que o futuro Só Deus quem pode saber Tuas palavras e amor Acreditei mas não valeu Se é pra chorar Por sua falta Choro eu Não sei por que o tempo passa E é tão difícil de entender Que o futuro Só Deus quem pode saber Tuas palavras e amor Acreditei mas não valeu Se é pra chorar Por sua falta Choro eu Tchau 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 Alicim Vieira, lá de Conceição, da terra de Celso Soares Jovem compositor e cantor Que está hoje no programa Cantos e Contos conosco Com o Dejinha e com toda a sua equipe Alicim, você é um cara que está estreando Está apenas 3 anos no mercado No mundo da composição Está com apenas um CD, o primeiro CD Mas está com boa qualidade musical A gente já é um torcedor seu Saiba disso, um admirador E agora em diante, seremos mais ainda Divulgadores do trabalho Desses jovens Ele fazendo administração lá em Cajazeiras E Deus administrando o dom dele Já está pensando no dinheiro, já está fazendo administração Porque vai vir muito cacau aí Vai, vai da roça Essa já é sucesso Escuta aí, ó Comprei um notebook nas americanas E levei pro roçado para o povo ver Botei sobre o balcão, conectei na net Revirei alguns sites e fui devolver A moça curiosa perguntou por quê Se ali havia tanta coisa interessante Não precisou de muito para eu responder O pouco que eu sabia já era o bastante Na internet eu não tenho jogado E nem tiro leite Eu não sinto o cheiro de terra molhada A internet compartilha o mundo E o mundo inteiro Tá na internet, mas no meu terreno O wi-fi da roça me conecta ao povo Sem senha nem truques E pra fazer amigos Não preciso páginas no Facebook O wi-fi da roça me conecta ao povo Sem senha nem truques E pra fazer amigos Não preciso páginas no Facebook Como é que chega num minuto por e-mail O que o correio leva dias pra entregar Quando a esmola é grande o santo desconfia É muita informação pra gente captar A moda agora é comprar no tal shop timing Mas sábado na feira é tudo mais em conta Não se usa cartão nem boleto e pantalho E muito menos crédito pra entregar a compra Na internet eu não tenho jogado E nem tiro leite Eu não sinto o cheiro de terra molhada Na internet compartilha o mundo E o mundo inteiro Tá na internet, mas no meu terreno O wi-fi da roça me conecta ao povo Sem senha nem truques E pra fazer amigos Não preciso páginas no Facebook O wi-fi da roça me conecta ao povo Sem senha nem truques E pra fazer amigos Não preciso páginas no Facebook Não preciso páginas no Facebook O wi-fi da roça me conecta ao povo Sem senha nem truques E pra fazer amigos Não preciso páginas no Facebook Não preciso páginas no Facebook O wi-fi da roça me conecta ao povo Sem senha nem truques E pra fazer amigos Não preciso páginas no Facebook 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 E pra fazer amigos Na noite passada Fiquei acordado Pensando em você Meus olhos cansados Querendo te ver Coração partiu de tanta saudade A noite não passa A noite não passa Eu rolo na cama Pra lá e pra cá Sentindo teu cheiro E ainda está O seu travesseiro Só tá nelém Me abraça e me beija Me leva pra casa Me deixa sonhar Me abraça e me beija Me leva contigo Eu quero te amar Me abraça e me beija Me leva pra casa Me deixa sonhar Me abraça e me beija Me leva contigo Eu quero te amar 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 Minha doçura Minha doçura com a tua água A gente faz uma garapa de amor Eu quero te amar 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 Só quer amor, liberdade Só quer amar, sem maldade E quebra a cara procurando A sua cara a verdade Só quer amor, liberdade Só quer amar, sem maldade E quebra a cara procurando A sua cara a verdade É o amor, é a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Alô, modelo! Essa é sucesso! Essa aí é! Até a gente casa! Depois que você partiu Nada deve ter valor Não sei por que você sumiu Se foi conta de amor Saio pela madrugada Sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo Penso que é você ali É o amor, é a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade É o amor, é a paixão E é a saudade É o amor, é a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Sem felicidade Amor, é o amor, é a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Sem felicidade Vamos fazer forró, né poeta? Vamos embora! Estaremos agora no dia 5 Vai monteiro, vou ouvir da Paraíba o dedinho É o amor, é o amor de Deus Dói demais Que falta que você me faz Tá doendo, meu amor Vem comigo dividir essa dor Chega de mentir pra mim mesmo De viver com a solidão O corpo pode até aguentar Mas a cabeça e o coração Tá doendo, dói demais E falta que você me faz Tá doendo, meu amor Vem comigo de me vir essa dor Tá doendo, dói demais E falta que você me faz Tá doendo, meu amor Vem comigo de me vir essa dor Chega de mentir pra mim mesmo De viver com a solidão O corpo pode até aguentar Faz a cabeça e o coração Tá doendo, dói demais Que falta que você me faz Tá doendo, meu amor Vem comigo de me vir essa dor Tá doendo, dói demais Que falta que você me faz Tá doendo, meu amor Vem comigo de me vir essa dor Tá doendo, meu amor Tá doendo, meu amor Vem comigo de me vir essa dor Tá doendo, meu amor Vem comigo de me vir essa dor E olha só Você aí que tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Do sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove em conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro, a nossa poesia Um beijo para o nosso Um abraço para a terra